Bom dia, Gilson Aguiar, bom dia, ouvintes da CBN. Estamos falando da Unidade de Difusão de Tecnologia da Colcabalha em Floresta, onde teve início às 8h30 a programação do Safratec 2023, o principal evento tecnológico para o agro-regional, que está sendo realizado nesta quarta e quinta-feira, e espera receber mais de 6 mil produtores. Assim, os visitantes, em resumo, vão percorrer oito estações técnicas de assuntos variados, conhecer uma série de práticas sustentáveis, visitar 24 estandes das principais empresas nacionais e internacionais, que estarão apresentando suas tecnologias, enfim. Recebemos em nosso estúdio móvel, para o bate-papo, o engenheiro agrônomo e gerente técnico Rodrigo Sakurada, que está diretamente ligado à organização do Safratec, evento, aliás, que volta a ser realizado presencialmente depois de dois anos. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Rogério. Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Rodrigo, em linhas gerais, qual a principal proposta do Safratec? Bom, Rogério, o Safratec é um evento técnico comercial. Então, a gente tem uma carga técnica muito pesada, porque ele é realizado dentro da Unidade de Difusão de Tecnologia da Cocamar. Então, aqui, nós trabalhamos com vários institutos de pesquisa, universidades, então, Embrapa, IDR, IDR Paraná, que tem o pessoal do antigo Iapar, que trabalha conosco em alguns protocolos de pesquisa, a UEM, muito forte até pela proximidade. Então, isso daí faz com que nós conseguimos gerar informações ao longo do ano e em várias culturas, para que isso daí seja levado para o produtor. Além dessa parte técnica, nós temos a parte que a gente chama de comercial, porque as empresas que são as nossas parceiras, que possuem produtos, que trazem soluções para os produtores, eles também estão presentes no evento, e é muito justo que eles tenham esse acesso aos cooperados e aos produtores, porque pesquisa e desenvolvimento não é feito só para o órgão de pesquisa, as empresas também têm essa capacidade e muito forte. E depois de uns dias de chuva, parece que o tempo vai ajudar um pouquinho. Graças a Deus, a abertura aconteceu e a gente está com o tempo aberto aqui, só não está de brigadeiro porque temos algumas pequenas nuvens. Rodrigo, uma feira desse porte, que traz as mais importantes tecnologias para o desenvolvimento da atividade dos produtores, quando que ela começa a ser organizada? Tradicionalmente, nós temos dois eventos que acontecem aqui dentro da UDT, da Unidade de Difusão Tecnológica. Nós temos o Safratec, que é no comecinho do ano, que está acontecendo hoje, e também nós temos o Dia de Campo de Inverno, que tradicionalmente acontece em julho. Então, assim, acontecendo o Dia de Campo, finalizando o Dia de Campo de Inverno em julho, em agosto já começam os preparativos para o Safratec. E da mesma forma, acabou o Safratec em janeiro, em fevereiro a gente já começa a programação para o Dia de Campo de Inverno. Então, assim, acabou o evento, a gente já começa a programação do seguinte. E é uma organização que envolve também as instituições de pesquisa, as empresas parceiras, quer dizer, o pessoal fica o tempo todo trabalhando com foco no Safratec, né? Meses, assim, preparando o evento para tornar realmente uma atração bem importante para o produtor, né? Sim, o que a gente sempre vai buscando ao longo do ano é saber como o evento é técnico também. A gente vai buscando junto aos produtores, aos agrônomos, quais são as demandas que vêm do campo, quais são as novidades que a gente pode pegar e trazer para os produtores, né? Para que eles já possam discutir isso daqui a dentro, junto com os pesquisadores, nas estações técnicas, né? E, nesse momento, a gente já começa a preparar, né? O campo, como demonstrar, qual que é a melhor forma de fazer com que isso seja entendido pelo produtor, né? E aí, na sequência, a gente pega e vai pensando como desenhar todo o restante do evento, junto aos fornecedores, junto a todo mundo que acaba participando aqui conosco. Quais são os setores, assim, em resumo, os mais visitados? Bom, o evento, ele tem um, como eu falei, né? Ele tem uma pegada técnica muito pesada. Então, assim, tradicionalmente, os produtores, eles acabam indo muito para as estações técnicas, né? Então, sempre são os pesquisadores de instituições, né? São oito, seis? São seis estações técnicas que são, esse ano, né? Por conta de ser o ano comemorativo de 60 anos da cooperativa e 50 anos da Embrapa, todas as estações técnicas, no caso seis, estão sendo conduzidas por pesquisadores da Embrapa. Então, nós temos Embrapa Soja, Embrapa Gado de Corte, Embrapa Milho e Sorgo, né? Então, são várias Embrapas que estão aqui junto conosco, difundindo um pouquinho de informação técnica. E, além disso daí, nós também temos algumas coisas técnicas que aí são repassadas pela própria equipe da Cocamar. E aí, eles não ficam dentro das estações técnicas, mas ficam em outras estações dentro do evento, que também a gente, bom, esse ano a gente está falando um pouquinho de classificação na prática. Classificação sempre é um tema que é discutido pelos produtores e a gente trouxe uma estrutura de classificação para poder demonstrar para o produtor como isso daí é realizado, né? Então, tem um stand somente para falar disso aqui dentro do Safratec. Isso torna realmente um evento muito interessante para o produtor. Agora, qual que é o perfil do produtor que se desloca para visitar o Safratec? Bom, o principal que vem é aquele produtor que a gente fala assim que é o produtor mais técnico, que ele sempre está buscando as possibilidades dele melhorar o manejo dele na cultura. Independente da cultura que ele planta, soja, milho, trigo, né? Ele vem atrás de informação. Então, esse é o principal. Os outros, né, que também participam do evento, aí eles acabam vindo quando a gente começa a passar o que vai ter no evento. Tem gente que vem independente do que vai encontrar aqui dentro e tem gente que pega e vem para cá depois que ele sabe e fala assim, opa, me interessa por esse assunto e vem para cá. Muitas das vezes vem a esposa, tem muitas esposas hoje dos produtores que trabalham com ele junto no campo e a própria sucessão familiar que vem acontecendo de uma forma devagar ainda, mas ela vem acontecendo, tem feito com que os filhos também participem, né? Então, assim, hoje a gente pega assim muitos carros, né? Se a gente pegar e olhar no estacionamento, você vai perceber que muitos carros, na hora que abrem as portas, as quatro portas se abrem. Por quê? Vem esposo, esposa e os filhos para o evento. Quer dizer, é um evento para a família, né? Para se preparar tecnicamente, né? Faz parte do processo de aprimoramento da atividade, né? Com certeza, é um evento para o produtor, né? E quando você pega lá, você tem uma família que trabalha em conjunto ali na propriedade, então é um evento para a família. Então é um evento para a família vir aqui e poder usufruir de tudo que o DT e o Safratec estão disponibilizando para eles. É, e sem esquecer também que o Safratec é uma oportunidade para que o produtor converse e tire suas dúvidas com pesquisadores e instituições renomadas, né? Com certeza, né? Esse ano em específico nós estamos trabalhando com a Embrapa, né? E assim, vai os parabéns para a Embrapa por esses 50 anos de muito trabalho, né? E muito da evolução que todo mundo que está ouvindo, né? Todo produtor teve, é em função também dessa evolução da Embrapa, né? Então não tem como nós não comemorarmos o nosso aniversário sem dar os parabéns para eles também, né? E todos esses pesquisadores que estão aqui são referência a nível de Brasil, né? Então quando você pega para falar de manejo de solo, para falar de pragas de milho, esses pesquisadores que geralmente estão nessas reuniões, estão nessas palestras para o Brasil inteiro, eles estarão aqui. Não é a chance de você conversar com aquela pessoa que é referência nacional, né? Pessoalmente, né? Você pega, ouve ele ali na estação técnica, vê o que ele tem para te mostrar, e se ficar alguma dúvida, é o momento que você tem para conversar com ele. Rodrigo, o ano começa com a realização do Safratec, mas a Cocamar promove ao longo do ano numa série de outros eventos técnicos em suas regiões, né? Com a preocupação de contribuir para que os produtores tenham referências e possam continuar se desenvolvendo. Quer dizer, é preciso estar sempre falando nisso, sempre realizando evento técnico. Isso é, assim, fundamental, né, Rodrigo? Sim, o Safratec, ele tem um porte maior, ele é o maior. A gente abre o ano da Cocamar com esse evento, mas nós temos dias de campo de inverno, nós temos dias de campo nas outras UDTs, né? Falando sobre integração, lavoura-pecuária, né? Falando sobre cultura da laranja, nós temos uma UDT que tem produção de laranja, o desenvolvimento também das culturas na região do Arenito, e as unidades da Cocamar também possuem os dias de campo, onde se trabalha muito em cima da especificidade de cada região, de cada município, onde a gente tem uma unidade. Então, isso daí permite com que a gente traga novidade, a gente repita o que é necessário, porque, às vezes, eu preciso levar a informação mais do que uma vez para que o produtor consiga entender, tirar as dúvidas, testar, acertar ou errar, e a gente ir melhorando esse manejo que ele faz. Então, essa frequência é muito importante. Duas, três vezes no ano, pelo menos, qualquer produtor que esteja na região da Cocamar, ele tem a possibilidade de ir em algum dia de campo para buscar informação. Quer dizer, o que não falta, então, é oportunidade para ele aprimorar o seu trabalho. Com certeza. Se ele chegar em qualquer unidade da Cocamar e perguntar pelos dias de campo, quando vão acontecer, aonde vão acontecer... Palestras. Palestras. Com certeza, ele vai ter mais do que cinco oportunidades no ano de poder discutir assuntos técnicos sobre o seu manejo, a sua lavoura, em qualquer lugar da Cocamar. Bom, Rodrigo, nosso tempo terminou. Agradecendo pela sua participação e um bom dia. Ah, eu que agradeço, Rogério. E vou estender mais uma vez o convite a todos que estejam ouvindo. Não é um evento somente para produtor. Quem tiver interesse sobre a parte da agricultura, o Safratec é um evento para que você possa vir também conhecer um pouquinho disso. Tá bom? Então, muito obrigado. Ok, voltamos com você, Gilson Aguiar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.